E como que funciona, Gilberto, para o espírito ele se comunicar nesse aparelho de rádio? Lá no mundo espiritual, veja só, nós somos o que somos pela capacidade que temos. Do mesmo jeito que existem aqui nós que estamos trabalhando nessa transcomunicação aqui no momento, certo? Vai chegar o momento em que aqui, pela nossa concentração, pela nossa vontade, até pela sensibilidade dos equipamentos, que é só colocar aqui um campo magnético aqui mais acentuado, cria-se uma redoma energética do qual isso forma-se tipo de uma mandala, essa mandala cria um vórtice, esse vórtice ele é lançado, para onde que é lançado? Aí é a nossa cabeça que direciona, é como você mentalizar a sua mãe e o seu celular, ele conseguir fazer a ligação para a sua mãe. A mesma coisa isso vai acontecer com nós aqui, dimensionarmos com quem nós devemos falar lá no mundo espiritual, por isso que não pode ser aleatório, e do mesmo jeito no mundo espiritual a pessoa pode atender o telefone ou não. Como é que eles fazem isso lá? Conforme o grau e a capacidade dos espíritos também em se comunicar conosco, assim como um espírito para se comunicar através de um médium, ele precisa às vezes de um intermediário, às vezes por exemplo um parente que quer mandar uma mensagem, pode ver no caso do Chico Xavier, Emmanuel, ele era o intermediário, porque Emmanuel conseguia se comunicar com Chico, outros espíritos não conseguiam se comunicar, no caso do Chico, ele sabia da presença deles, só que aqueles espíritos tinham dificuldade de se comunicar diretamente com Chico, por não terem conhecimento ou domínio de uma técnica, que isso nada mais é do que técnica, mediunidade é uma técnica desenvolvida por aqueles que querem desenvolver ao longo de suas encarnações. Então lá no mundo espiritual não é qualquer espírito também que consegue se comunicar a quem? Então muitas das vezes para você obter uma resposta precisa de quem? De um interlocutor, de um intermediário, que sabe utilizar desses aparelhos, que mandam através das frequências que podem ser captadas através desses aparelhos aqui. Pode ver que o som e as vozes elas saem assim muito rústicas, difícil às vezes de entender, mas pela resposta você consegue detectar para quem conhece o ser que foi contactado vai conseguir aferir, se é verdade ou não. Isso não é também uma sugestão mental. Tem muitas coisas que são sugestões mentais de quem está ali materialmente manipulando a mesa ou a sessão que está sendo desenvolvida a isso. Mas no mundo espiritual, veja só, de acordo com o propósito que está aqui, que não é na primeira reunião nem na segunda, é pela perseverança, dedicação e empenho dos participantes, que isso se dá, se cria as condições para que lá no mundo espiritual alguém chegue lá e fale opa, tem um pessoal lá que está realmente querendo se comunicar conosco, vamos ver o que eles querem. Estão fazendo sério, uma reunião mediúnica. Estão fazendo com seriedade, não é para adivinhações e nem para se autopromover. Ganhar likes. Por isso que, veja só, as pessoas que fazem isso, eles quase não divulgam. Por quê? Primeiro viram céticos. Os céticos para querer contrapor ou querer ridicularizar o fenômeno. Certo? Porque eles não entendem, não compreendem. E também viram aqueles ligados às crenças religiosas, com medo de que isso possa ferir-lhes todos os propósitos terrestres que essas pessoas ligadas às religiões têm. Então, no mundo espiritual, vai muito da capacidade do espírito. Então, não é qualquer um. Se vocês assistiram, por exemplo, o filme Nosso Lar, e aquilo foi uma retratação excelente, em que o André Luiz perguntava a respeito das correspondências. Poxa, ninguém fez uma prece por mim, deixa eu verificar. Foi lá ver aquela telinha, né? Foi lá ver o arquivo. Não, foi lá ver o arquivo. Então, na hora que ele resolveu lá escrever, tinha ele que escrevia à mão, tinha outros que usavam máquina de escrever, tinha outros que estavam usando já um laptop. E tem aqueles que usam apenas a mente, a projeção da mente. Mas isso vai da evolução do espírito. Evolução, o que que é? É um espírito ser melhor, é um espírito ter mais entendimento. Estudou mais, aprendeu mais.